Aí Cajés, a chuboeira aqui ó, estourada aí, tá com mais de 15 dias aí ó, aí assim, e é porque em frente a uma das maiores lojas de Itapoca, a Mega Magavi, se fosse na casa do pobre nunca mais vocês ajeitaram aí ó, só catinga de fezes, numa loja dessa grande, os freguês entrando e sentindo a catinga de fezes, cuida Cajés, manda arreitar a chuboeira aí ó, só fezes, bueira todo estourada aí Cajés, olha aí, o feitou enorme aí ó, o feitou enorme aí ó, aí é o local que passa mais veículo, olha o veículo que tá aí ó, estourado só de fezes, cuida Cajés, se em frente a uma loja dessa, se vocês não mandam arreitar, tá com mais de 15 dias ali, se fosse pegar a casa do pobre nunca mais ajeitava, cuida Cajés. Apoxia rá.